Essa quadra significa, para mim, uma esperança que o povo daqui da comunidade nunca teve, porque antes dessa quadra não tinha nada, era um terreno que não tinha esperança. Um espaço como esse vem só agregar valores e, consequentemente, dar prazer, lazer a todos que fazem parte aqui da Coab 1. Esse enganjamento da comunidade, dos empresários, ajudando, cuidando, incentivando, isso é muito importante. E, para mim, eu me sinto muito alegre, muito feliz, com ver todo mundo empenhado nesse trabalho. Depois dessa revitalização junto com a Coral, os jovens que gostam de jogar, eles vão se sentir mais prazerosos, vão jogar ainda mais bolas aqui. A alegria maior de tudo isso é quando a gente vê essa quadra rodando aqui, de 100 a 150 meninos por dia. Porque é um espaço onde agrega, ou é um espaço onde a gente consegue tirar a juventude da ociosidade, e serve uma alegria ímpar. E tenho certeza que todos nós da comunidade, nossos diretores, nossos colaboradores, fiquem muito felizes com isso aqui. Aê, mulher! Aê, mulher! Aê, mulher! Viva a mãe! Viva a mãe!